Os testes já estão sendo feitos. Aos poucos, os operários vão deixando tudo novo de novo. E já tem brinquedo funcionando aqui no Parque Mutirama, como esse aqui que é o Volta ao Mundo. Ao todo serão 30 brinquedos para a criançada, mas tudo isso só estará disponível no fim do ano. A previsão até o final deste ano nós vamos entregar, porque a obra está hoje em andamento e com prazos contratuais em exercício. Três empresas estão trabalhando na reforma dos 30 brinquedos. Dois foram retirados, entre eles o Twister, que teve o eixo rompido no dia 26 de julho do ano passado, deixando 13 pessoas feridas. Desde então o parque está fechado. Ronaldo garante que tudo estará funcionando perfeitamente no dia da reabertura e que os pais podem ficar tranquilos com a segurança dos filhos nos brinquedos. Essa é uma preocupação de todos os pais, é uma preocupação do prefeito Zezende, é uma preocupação nossa. E essa é uma definição. Vocês podem ter toda a garantia que o brinquedo que reabria aqui, aqueles que estavam com o prêmio, foram descartados. Foram todos retirados, não falamos mais neles aqui. Não tem recuperação para eles. Nós vamos devolver isso com toda integridade. Aquela criança que chegar e olhar para um brinquedo e deixar que estiver funcionando, pode ter certeza da integridade total deles. 100% garantido. A reforma do parque está custando 2 milhões e 400 mil reais. E tudo aqui está sendo feito com muito capricho. E o preço também vai ser caprichado. O valor do ingresso será o mesmo desde quando aconteceu o acidente. Provavelmente o mesmo. É a intenção sendo trabalhar com esse preço, atender a todos os procuradores desse ambiente. De quanto é? Hoje é 16 a inteira e 8 a meia. E para o dia das crianças, a programação este ano é em outro endereço. Amanhã, a partir das 8 horas, o zoológico vai estar aberto com, além das atividades normais de visita aos animais, brincadeiras lúdicas lá, né? Para a disposição para os frequentadores, né? E lá no Clube do Povo, lá na região noroeste, no fim social, estaremos lá trabalhando com as famílias, com as crianças dos colégios e tal, durante o dia todo com um trabalho multidisciplinado. Obrigado.